Pesquisa do IBGE revela que Sergipe bateu o recorde em aquisição de leite nos primeiros três meses de 2020. De acordo com os produtores, a tecnologia no campo é um dos principais fatores para esse excelente desempenho. A pesquisa é realizada pelo IBGE. No último balanço, mostrou que o estado de Sergipe vem se destacando no segmento da pecuária leiteira. No primeiro trimestre de 2020, bateu recorde histórico desde 2016 na aquisição de leite cru feito pelos estabelecimentos em Sergipe sob algum tipo de inspeção sanitária. Ainda de acordo com o estudo, houve uma variação de 19,7% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. O leite industrializado também apresentou aumento de 19,8%, chegando à marca de 57 milhões de litros. Analisando os dados todos de Sergipe do ano passado, a gente observa que esse aumento na quantidade de leite processado, ele veio acontecendo durante todo o ano. Tanto que a quantidade processada no primeiro trimestre de 2020 é 6% maior do que a quantidade processada no último trimestre de 2019. Sergipe atualmente produz uma média de 1 milhão de litros de leite por dia. A principal bacia leiteira se concentra no Alto Sertão, mas, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe, praticamente em todos os municípios sergipanos há produção. A cadeia do leite tem um papel relevante no suprimento de alimentos e também na geração de emprego e renda. O presidente da federação atribui o cenário favorável para o setor à utilização de tecnologia no campo. Sergipe que deve-se muito a esse sucesso na pecuária do leite, na aquisição de tecnologias apregoadas dentro das propriedades rurais, assim como o melhoramento genético do nosso rebanho. Nós temos hoje um rebanho de excelência na pecuária leiteira e também assistência técnica e gerencial.